Bem, senhoras e senhores, muito boa tarde. Pedimos que, por gentileza, ocupem seus assentos. Senhoras e senhores, boa tarde. Dentro de instantes daremos início à cerimônia de assinatura das novas regras de simplificação de acesso à tarifa social de energia. Pedimos a todos que ocupem os assentos e silenciem seus aparelhos celulares. Convidamos ao palco o diretor-relator da Anel, Sandoval Feitosa. Convidamos o diretor-geral da Anel, André Pepitoni da Nóbrega. Senhoras e senhores, o presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhado da ministra de Estado-Chefe da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, do ministro de Estado de Minas e Energia, Bento Albuquerque, do ministro de Estado de Cidadania, João Roma, e o ministro de Estado-Chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Dando início a esta cerimônia, ouviremos o hino nacional. O Fino do Ipiranga, as margens plácidas, de um povo heróico, grado, rei do mar. O Fino do Ipiranga, as margens plácidas, de um povo heróico, grado, rei do mar. O Fino do Ipiranga, as margens plácidas, de um povo heróico, grado, rei do mar. O Fino do Ipiranga, as margens plácidas, de um povo heróico, grado, rei do mar. O Fino do Ipiranga, as margens plácidas, de um povo heróico, grado, rei do mar. O Fino do Ipiranga, as margens plácidas, de um povo heróico, grado, rei do mar. O Fino do Ipiranga, as margens plácidas, de um povo heróico, grado, rei do mar. Mais a vida Teus sonhos lindos Campos tem mais flores Nossos bastos Tem mais vida Nossa vida No teu seio mais amor Pátria amada Na praça Saúde e sol Brasil de amor eterno Seja símbolo Uma barulho que sentas Estrelado E diga o verde louro Nesta flora Nosso futuro E glória do passado Mas sempre está Justiça cada forte Verás que o frio Teu não foge a mudar Ninguém, ninguém Te adora a própria morte Peraborar Entre outras filas Tem mais vida Pátria amada Os filhos deste Só mais paz Gente Pátria amada Brasil Por gentileza Podem tomar os assentos Para uso da palavra O diretor-geral Daniel Sandoval Feitosa Boa tarde Senhoras e senhores Senhor presidente da república Jair Messias Bolsonaro Gostaria de cumprimentá-los Cumprimentar o ministro de estado Chefe da casa civil Ciro Nogueira Ministro de estado De minas e energia Bento Albuquerque Ministro de estado Da cidadania João Roma Ministra de estado Chefe da secretaria De governo Da presidência Da república Flávia Arruda Gostaria de cumprimentar Também O senador Zequinha Marinho Muito obrigado Pela presença Ao diretor-geral Da ANEL Doutor André Pepitoni Gostaria de cumprimentar Também Ao deputado Federal Edio Lopes Presidente da comissão De minas e energia Da câmara dos deputados Ao deputado André Ferreira Autor do projeto Da lei Que agora iremos Regulamentar Ao deputado Irã Gonçalves Ao deputado Danilo Forte Aqui presente Aos meus colegas Diretores de colegiados Efraim Cruz Elisa Bastos Elvio Guerra Aos secretários Do ministério De minas e energia Cumprimentar A todos Na pessoa Da doutora Marisete Pereira Secretária executiva Do ministério Cumprimentar O presidente Da associação Das empresas Distribuidoras De energia elétrica Doutor Marcos Madureira E ao deputado Federal Marcelo Ramos Aqui presente É motivo De muita honra E muita satisfação Recebê-los Na agência nacional De energia elétrica Presidente Bolsonaro Senhores ministros E senhora ministra Gostaria de junto Com os meus colegas De diretoria da ANEL Registrar a nossa Imensa satisfação Imensa felicidade Em contar com a presença De pessoas Tão importantes Na república Para a conclusão De um trabalho De um trabalho Que nos enche De orgulho E é de extrema Relevância Para o cidadão Brasileiro A tarifa social De energia elétrica É o único É o único benefício É o único benefício Na tarifa De energia elétrica Que atende Aos cidadãos Mais pobres Por isso Essa lei É socialmente Justa E inclusiva Pois alcançará Praticamente Um quinto Da população Brasileira A inclusão Sem dúvida É uma das grandes Virtudes Do novo Marco legal A tarifa social De energia elétrica Permite descontos De até 65% Aos consumidores De baixa renda Mas ela poderia Alcançar 23,7 milhões De brasileiros No entanto Alcança Apenas hoje 52% Ou seja Metade Dos brasileiros Que tem Direito Por lei Aos descontos Não recebem Esses benefícios E aqui Por uma questão Burocrática Que o novo Marco legal Se propôs E resolveu Além da baixa Adesão da política Pública Da tarifa social Graças O mais grave É o fato De atingir Justamente A caminhada Mais pobre De nossa população É para enfrentar Esse problema Que a nova lei Reduz a burocracia E permite Maior inclusão Presidente Bolsonaro Senhores ministros Ministra Flávia Arruda A pobreza Em nosso país Se reveste Em diferentes trajes Essa que estamos A combater Juntos Trata-se Da pobreza Energética E erradicá-la É o primeiro passo Para o início Do desenvolvimento Econômico E social De nossa gente Com esse benefício Os consumidores Mais pobres Deixarão De pagar Todo ano 3,3 bilhões De reais Em suas contas De luz Além da economia Essas famílias Terão mais Cidadania Ministro Roma Isso porque Esses 3,3 bilhões Que deixarão De ser pagos Todos os anos Serão gastos Pelas famílias Em seus municípios Em alimentação Educação Saúde E lazer Os consumidores De baixa renda Se concentram Estão concentrados Em locais De baixo Índice De desenvolvimento Humano Daí a sua Grande importância Pois permite A circulação De mais recursos Nesses municípios Ajudando a desenvolver As regiões Mais pobres Do país Para finalizar Ministro Bento Gostaria de trazer Um dado importante Que mostra A efetividade E eficiência Dessa política Pública Um dos pontos Mais relevantes Da tarifa social É o elevado Benefício Com reduzido Custo Pois Aproximadamente 1% Da tarifa É suficiente Para prover Todos esses descontos Que a lei Propõe a se Integrar Para nós Na ANEL É uma honra E felicidade Contribuir Com as políticas Do governo federal Para reduzirmos A pobreza energética E ajudar a desenvolver O nosso país Muito obrigado A todos Ouviremos a seguir O diretor Geral da ANEL André Pepitone Da Nóbrega Boa tarde A todos Presidente Jair Bolsonaro Grande decisão Uma grande honra Recebê-lo Aqui na Agência Nacional De Energia Elétrica Ministro Bento Albuquerque É uma alegria Tê-lo aqui Ministro Ciro Nogueira Ministro João Roma Ministro Flávia Arruda Uma alegria Muito grande Recebê-los todos Na nossa agência Senador Zequinha Marinho Deputado Federal André Ferreira Deputado Édio Lopes Nosso presidente Da comissão De Minas Energia Deputado Irã Gonçalves Deputado Danilo Forte Deputado Marcelo Ramos Meus amigos De colegiado Daniel Diretor Sandoval Que foi relator Da matéria Diretor Efraim Diretor Elisa E diretor Elvio Saúdo Também Os secretários Aqui presentes Do Ministério De Minas Energia A secretária Executiva Marisete O secretário Cristiano Secretário Paulo César E a nossa Secretária Nacional Do Consumidor Juliana Domingues Do Ministério Da Justiça Cumprimento Também O presidente Da Associação Brasileira Das Distribuidoras De Energia Madureira Bom Hoje É um dia De festa Aqui na ANEL Presidente Bolsonaro O seu governo Já fez muito Nos últimos anos Avançamos muito No setor elétrico Brasileiro Mas a data De hoje Em que Beneficiamos Mais de 11 Milhões Praticamente Mais de 12 Milhões De famílias Brasileiras Representam Dos capítulos Mais importantes Da história Do setor elétrico Brasileiro É uma imensa Satisfação Ter a presença Do presidente Da república Ao lado Das mais altas Autoridades Do governo E do congresso E do congresso Nesta solenidade Na nossa agência Nacional de energia Elétrica Solenidade Essa que formaliza A alteração Das regras De cadastramento Da tarifa social E permitirá Que milhares De novas famílias Tenham desconto Na conta De luz No próximo dia Dois Presidente Bolsonaro Próxima quinta Feira Esta agência Faz aniversário Nós completamos 24 anos De existência E desde a criação Da ANEL Já foram Viabilizados Mais de um Trilhão De reais Investimentos Privados No setor Elétrico Brasileiro E a sua Vinda a esta casa Presidente Bolsonaro Prestigia Esse importante Trabalho Realizado Pela agência Nacional De energia Elétrica Sendo vossa excelência Faço questão Ministro Bento De fazer esse registro Sendo vossa excelência Presidente Bolsonaro O primeiro Presidente Da república A visitar Esta agência É digno É digno De orgulho Para todos nós Para todo Nosso time E nos traz Entusiasmo E sobretudo Confiança Para enfrentarmos Os desafios Do setor elétrico Que são tantos Ministro Bento Nós trabalhamos Muito Avançamos Muito Mas podemos E queremos Fazer ainda mais Dias como este Como o de hoje Mostram Como a Anel E como o Ministério De Minas e Energia Sobre a sua liderança Estão prontos Para contribuir Para o avanço E para a prosperidade De nosso Brasil Ministro João Roma Ministro Ciro Ministra Flávia No topo Das nossas Atenções E prioridades Está o consumidor De energia elétrica E veja Que a medida Aprovada hoje Reflete o cuidado Do seu governo Presidente Bolsonaro E o cuidado Do Congresso Nacional Com uma parcela Mais carente Da população Brasileira Então parabenizo Aqui o autor Do projeto Deputado André Ferreira Parabéns Pela autoria Do projeto Parabenizo também O relator Da matéria No Senado Federal Senador Zequinha Marinho E na Câmara Dos deputados O deputado Léo Moraes A tarifa social Como disse o diretor Sandoval É um desconto Na conta de luz Fornecido As famílias De baixa renda Inscritas Nos programas Sociais Do governo Federal Até hoje Esses consumidores Para obter O benefício Precisavam Ir à distribuidora E adotar Um procedimento Burocrático Para então Auferir O desconto E diante disso Muitas famílias Que poderiam Ter acesso A política pública Acabavam Não tendo Não usufruindo Desse benefício E o dia de hoje É um marco Pois mudamos As regras As regras Aprovadas Agora Estabelecem Que esse cadastro É automático Logo A família Que até então Precisava Ir à concessionária De distribuição Para obter o benefício Agora será Cadastrada Meus amigos E minhas amigas Automaticamente Eliminando-se Assim com este ato A burocracia E beneficiando Mais de 12 milhões De famílias Brasileiras Carentes Senhoras e senhores O trabalho Concluído Na data de hoje Representa Um alívio Importante Na conta de luz De diversos Brasileiros É um prato Presidente Bolsonaro É um prato De feijão A mais Na mesa De diversas De mais de 12 Milhões De famílias Isso mostra Presidente A sua competência A competência Do presidente Bolsonaro A competência Do time Do presidente Bolsonaro E a certeza De que essa Presidência Da república Está escrevendo Um novo capítulo Na história Do Brasil Que Deus ilumine A todos nós Que Deus ilumine Os nossos passos Que Deus ilumine O nosso Brasil Muito obrigado Fará uso da palavra O autor do projeto De lei Das novas regras De simplificação De acesso A tarifa social De energia Deputado André Ferreira Boa tarde A todos Queria cumprimentar Aqui a mesa Pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro Também Gostaria de cumprimentar Os ministros João Roma Ministro Ciro Ministra Flávia Ministro Bento Também Ao nosso Presidente Danel André Pepitone Presidente Eu aprendi Muito cedo Com meu pai Ele é deputado Estadual em Pernambuco Que a política É uma ferramenta Fantástica Para poder Transformar A vida das pessoas E o que nós Estamos fazendo Aqui hoje É transformando A vida De mais de 12 Milhões De brasileiros Esse projeto De nossa autoria Ele não apenas Baixa a conta De luz Das pessoas Do Brasil Ele também Traz Como já foi falado Aqui pelo nosso Presidente André Ele também Traz Mais rendas Para as famílias Mais carentes Do Brasil É mais um prato De feijão É mais remédio É mais comida Na mesa Das pessoas Então a gente Fica muito feliz Em poder Ser autor Dessa proposta Ser autor Dessa lei A qual Eu quero aqui Em meu nome Agradecer O nosso Ministro João Roma Por nos ajudar Bastante Nesse projeto Ao nosso Presidente André Peptoni Que Fizemos Várias reuniões Aqui na ANEL E de forma Muito Simpática Nos atendeu Reunido Com o nosso Senador Zequinha E nos ajudou Bastante Para poder Destravar Algumas Algumas Coisas Do projeto E hoje Estamos aqui Nesse dia Importante Para tantas Pessoas Do Brasil Eu também Queria dizer Que eu fico Muito orgulhoso Porque esse projeto Nasceu lá No meu estado Em Pernambuco Na cidade De Jaboatão Dos Guararapes Onde O prefeito Anderson Ferreira Ele de forma Quando ele assumiu A prefeitura Em Jaboatão Ele percebeu Que das 100 mil Pessoas Que estavam No Cade Único Apenas 40% Recebiam Benefício E 60% Estavam fora E quando ele Foi procurar Saber Ele viu Que as pessoas Estavam fora Pela burocracia Da lei E também Pela falta De informação E ele De forma Pioneira Lá No Brasil Ele fez Um acordo Com a CELP Que é a Companhia Elétrica De Pernambuco E conseguiu Incluir Todas as famílias De Jaboatão Na tarifa Social De energia E eu pensei Por que não Fazermos um projeto Desse Não para atender Apenas Jaboatão Não para apenas Atender o povo De Pernambuco Mas sim para atender Todo o Brasil E nós fizemos Esse projeto Apresentamos Esse projeto Na casa Eu quero agradecer A todos os parlamentares Deputados federais Que nos ajudaram A aprovar Uma matéria De forma Rápida demais Nosso presidente Sabe o quanto demora Um projeto Lá na casa Passar E apenas em um ano Conseguimos Apresentar o projeto Colocar em votação E conseguimos Hoje é lei Estamos aqui hoje Nesse ato tão importante Então a gente fica muito feliz E agrado também Aos parlamentares Meus colegas Ao meu amigo Senador Zequinha Barbosa Zequinha Marinho Que de forma carinhosa Assumiu paternidade Lá no Senado E trabalhou bastante Para que esse projeto Fosse aprovado Então, presidente Eu me orgulho muito De ser Fazer base Da sua base eleitoral No Congresso Nacional Como vice-líder Do governo Saber que esse governo Tem um olhar social Tudo não estaria aqui Se não fosse A sua vontade De poder fazer melhor Para o Brasil E hoje Nós vivemos Um tempo diferente No Brasil Onde as famílias Mais carentes Têm vez Então, fico muito feliz Quero agradecer a todos Agradecer a Deus Por essa oportunidade De estar aqui Nesse dia tão importante Da assinatura Dessa lei Tão importante Para todo brasileiro Deus abençoe a todos Ouviremos as palavras Da ministra-chefe Da secretaria de governo Flávia Arruda Boa tarde a todas E a todos Se me permitem Aqui eu vou Pular a nominata Porque já falaram O nome de todos Eu queria Todos e todas Eu queria aqui Cumprimentá-los E dizer que eu estou Muito feliz hoje Em participar de um evento E de um momento Como esse Tão importante Para o nosso país É um momento Extremamente importante Mesmo Para os brasileiros Os mais pobres E os mais marginalizados A criação Dessa tarifa social E aí eu quero Parabenizar aqui Em nome do nosso Amigo e deputado André Ferreira Todos os parlamentares Deputado Danilo Deputado Ed Meus amigos Irã Marcelo Ramos E o senador Zequinha Por tão rapidamente Entender o contexto E o quão importante Esse projeto É para o nosso país A criação Dessa tarifa Vai atingir Aproximadamente 50 milhões De brasileiros 50 milhões De brasileiros Que terão descontos De até 65% Das suas contas De luz E eu Tenho visto No dia a dia E acompanhado O sofrimento O trabalho E o empenho Incansável Do presidente Jair Bolsonaro E do ministro Bento Com a saga Que é A tarifa de luz E o momento Que a gente vive Então isso é uma vitória Do seu governo Presidente Com a união De todos nós Só aqui No Distrito Federal Que é um retrato 3x4 Do nosso país Porque aqui a gente Tem o maior PIB Do país Com Também Ainda Índices De favela Nós temos em Brasília Então um retrato Do que é o Brasil Só que A sociedade Brasileira Do Distrito Federal Representa 400 mil Pessoas Beneficiadas Então isso é um retrato Do que a gente vai viver O país inteiro E em meio As dificuldades Econômicas Que nós estamos vivendo Energética Social O governo Demonstra Mais uma vez A sua preocupação Com as camadas Mais humildes Da população A conta de luz Pesa demais No bolso De todo mundo A gente sabe disso Todos nós sabemos Em qualquer Camada social E mais ainda Dos mais humildes Que moram Mais distantes Como o nosso Presidente falou E o nosso Deputado André Cada Desconto É mais comida No prato Do brasileiro Que hoje Tanto passa Por necessidade E tem mais Viu presidente Ao fazer essa Tarifa social Ao diminuir Essa conta de luz Dos mais pobres Estaremos Diretamente Injetando recursos Na economia Estaremos Aumentando O poder De compra Dessas famílias E gerando Mais crescimento Econômico E principalmente Diminuindo O sofrimento Desses milhões De brasileiros Parabéns A todos Os ministros Que trabalharam Para que essa medida Fosse possível Aqui Quero fazer Menção especial Ao meu amigo João Solução Roma Ao ministro Ciro Meu parceiro De todas as batalhas Que estamos enfrentando Inclusive hoje Ao meu querido amigo Ministro Bento Mas a todos os ministros Do governo Que juntos Se empenham E se engajam Para resolver Todos os problemas Que nós enfrentamos Juntos com o presidente Bolsonaro O presidente Em momento algum Se permite Não enxergar Ou batalhar Todo o tempo Para que essas Injustiças Sejam sanadas E para que esse momento De crise Mundial Seja ultrapassado Então quero aqui Parabenizar Porque todos nós Ministros Do governo Bolsonaro Participaram Com determinação Para superar Os obstáculos E para que essa Tarifa social Fosse ampliada Obrigada a todos Convidamos o ministro Da cidadania João Roma E o diretor Geral da ANEL André Pepitone Da Nóbrega A assinar Em termo De uso De cadastro único Para programas sociais Do governo federal Por meio desse termo A ANEL E concessionárias De energia Passarão a ter acesso Aos dados De cadastro único Para programas sociais Simplificando o acesso A tarifa social De energia Obrigada Atenção 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 Obrigado. Ouviremos agora o ministro da Cidadania, João Roma. Eu vou dever para sempre esse apelido à ministra Flávia. Isso se deu na brincadeira de plenário, nem eu nem éramos ministros, mas isso revela muito do espírito de corpo, da maneira como os ministros do presidente Bolsonaro têm trabalhado. Como diz nosso amigo Gilson Machado Neto, aqui não tem empurro à terapia. Tem gente trabalhando para fazer o Brasil estar certo. E essa é uma das atividades que a gente faz aqui, que não é exatamente uma obra de pedra e cal, mas que muda a vida das pessoas. Muitas pessoas chegaram no Ministério da Cidadania para reclamar que o benefício não chegava lá na ponta. Dona Maria, seu Zé, tinha que, muitas vezes, pegar um transporte, gastar um dinheiro que já não tinha presidente, para tentar conseguir o cadastro lá da Tarifa Social da Energia Elétrica. Foram muitas pessoas. E é importante que a gente veja hoje também a consolidação da nossa democracia. Lembrando, e é sempre bom frisar, que o Estado brasileiro é laico, mas não é um Estado ateu, e nossas principais conquistas se deram pela fé que motivou o coração dos nossos brasileiros e brasileiras, como a liberdade, a nossa democracia e a nossa independência. Mas hoje, mostrando esse fortalecimento institucional, mostrando essa segurança jurídica, muitos parlamentares, presidente, como o senhor, que foi parlamentar por 28 anos, defendendo os interesses do povo brasileiro, chegava no Ministério da Cidadania para que a gente pudesse superar essa pauta, que, já tendo um marco legal, não fazia chegar o benefício lá na ponta. Aqui estão nossos colegas, Danilo Forte, da do Ceará, Éder, meu amigo Irã Gonçalves, de Roraima, onde amanhã estaremos superando uma outra pauta, lá no Conselho Federal de Medicina, um assunto muito importante, nosso senador, Zequinha Marinho, vice-presidente da Câmara, que não está mais no recinto, e o meu amigo de infância, André Ferreira, deputado federal por Pernambuco, e André Ferreira conseguiu traduzir isso numa legislação federal que pudesse fazer esse benefício chegar para todos, porque eram muitos temas pontuais. O ministro Bento, muitas vezes, ajudou com a sua diligência, atuando junto aos órgãos reguladores, e aqui eu agradeço a toda a atenção e a diligência da ANEL, que mostra também que está sintonizada com esse novo momento do Brasil. Agências que antes viviam encasteladas ou servindo a interesses pontuais, hoje são agências que servem a uma regulação, que servem também a promoção social e ao interesse do brasileiro. Nosso presidente André Pepitoni, obrigado por nos convidar aqui nessa casa, que faz parte também dessa estrutura do Estado brasileiro. Esse Estado brasileiro que precisa, justamente, olhar menos para o seu umbigo em Brasília e mais para a realidade do cidadão que está lá na ponta. O Estado brasileiro que precisa ter superação de várias questões, como é a questão da fome. Não é admissível que um Brasil que produz alimento para mais de um bilhão de pessoas, que um em cada cinco pratos de comida saia aqui do Brasil, que 30% de tudo que nós produzimos seja desperdiçado, não é admissível que ainda exista brasileiro passando fome nesse Brasil. Então, nós temos que fazer o dever de casa, e o dever de casa é vencido ponto a ponto, como essa regulamentação dessa lei da Tarifa Social da Energia, que faz com que o Estado brasileiro proporcione ao cidadão, sem transtornos, garantindo seus direitos. Isso modifica a vida, ministra Flávia, que hoje, presidente, depois da sua filiação, não teve direito ao moço. Saindo lá do evento, a ministra Flávia disse, Roma, cadê você? Corra logo para o Senado, que a gente tem serviço a fazer. E, graças a Deus, já tivemos aprovação na CCJ do Senado, da PEC, que vai viabilizar o mínimo de R$ 400,00 para todos os beneficiários do Auxílio Brasil no nosso país. Isso é demonstração inequívoca, que o presidente Bolsonaro, como diversas vezes falou conosco, ele está determinado em ajudar os mais necessitados do nosso Brasil, seja com Vale Gás, seja com Auxílio Brasil, seja com a Tarifa Social da Energia Elétrica, e seja, antes de tudo, com um Brasil que olha cada vez mais para o desenvolvimento e para cada cidadão unido para ter orgulho do nosso Brasil, não para ter vergonha, como foi no passado. O que nós trabalhamos aqui é para que essa pátria seja uma pátria única, e que as distâncias entre cada cidadão brasileiro sejam cada vez menores, e nós possamos olhar um para os outros como irmãos. Muito obrigado a todos. Convidamos ao palco o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e o diretor-geral da Anel, André Pepitone da Nóbrega, que assinará a resolução normativa que aprova as regras de simplificação de acesso à tarifa social. Por meio da reverida resolução, mais de 11 milhões de famílias serão beneficiadas com desconto da tarifa social. Convidamos a fazer uso da palavra o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Muito boa tarde a todos. Presidente, hoje é mais um dia para elevarmos a nossa autoestima. Primeiro, por mais uma política pública durante o seu governo está sendo implementada. Política pública é essa que visa, como já foi dito, atender os mais necessitados. E por falar em política pública para os mais necessitados, no início da pandemia, a primeira medida provisória do seu governo foi a medida provisória 950 de 2020, foi justamente para isentar a tarifa social do pagamento da conta de luz. E hoje nós estamos aqui celebrando mais uma política pública. E isso é muito bom para elevarmos a nossa autoestima. Estamos enfrentando desafios, estamos enfrentando desafios. Maior escassez hídrica da história brasileira. A maior pandemia que o mundo já vivenciou. Então, talvez nós estivéssemos aqui tristes. Estamos tristes com as pessoas que se foram. Mas eu entendo que é motivo também para elevarmos a nossa autoestima. Presidente, o Brasil não parou. O setor de energia não parou. Eu diria até que nunca foi tão pujante. Presidente, realizamos 15 leilões de geração de energia e transmissão. Mais de 115 bilhões de reais em investimentos contratados. Mais de 500 mil empregos gerados. Isso em três anos. Sendo que, desses três anos, praticamente 700 dias em pandemia. Isso é para se celebrar. Não só a nossa resiliência, mas também a nossa superação. Presidente, a sua vinda à ANEL, a mais antiga agência reguladora do país, 24 anos, que vamos celebrar também agora no dia 2 de dezembro, tem um simbolismo muito grande. Primeiro, por ser o primeiro presidente da República que aqui veio. E, segundo, pelo que a ANEL representa. O nosso diretor-geral, meu querido amigo André Peptoni, mencionou mais de um trilhão de reais em investimentos em 24 anos. E isso só ocorre porque temos um ambiente regulatório que permite a atração de investimentos. É bom dizer que, dos 15 leilões que nós realizamos nesses três anos, teve 50% de deságio. Isso mostra a segurança regulatória e jurídica que o nosso país tem e como ele é atrativo para investimentos. Por falar em atração por investimentos, temos previsto mais de 550 bilhões no setor elétrico, presidente Madureira, para os próximos dez anos. E isso é muito positivo para um país que está em desenvolvimento, com a sua economia se recuperando, com a sua infraestrutura sendo implementada e a energia não poderia estar dissociada disso. E os investimentos estão vindo. Então, presidente, eu acho que hoje é um dia muito positivo. Começamos o dia muito bem com um ato político maravilhoso, com a presença dos seus ministros, ministro Ciro, minha querida amiga Flávia, João Roma, e aqui, cercado também pelos parlamentares, e aqui eu quero fazer mais um reconhecimento público ao Congresso Nacional por tudo que avançamos nesses três anos. aprovamos medidas provisórias do setor elétrico que não eram aprovadas há mais de seis anos no Congresso Nacional. Resolvemos a questão do risco hidrológico, que já durava oito anos, e aprovamos a capitalização da Eletrobras. Então, aos senhores que, primeiro, formulam as políticas públicas, como o nosso deputado André, e os senhores que têm contribuído e muito para o aperfeiçoamento das nossas políticas públicas e para que nós possamos, sim, dar melhores serviços, melhores tarifas aos consumidores brasileiros. Muito obrigado. A seguir, ouviremos o ministro-chefe da Casa Civil, o Ciro Nogueira. Senhor presidente Jair Bolsonaro, senhores ministros aqui, Flávia Arruda, ministro Bento Albuquerque, ministro João Roma, aqui saudar também os servidores desta Casa, na pessoa do nosso diretor, André Pippopitone, aos relatores da matéria no Senado, meu querido Zaquinha Marinho, nosso Léo, saudar meu deputado amigo Irã, e ao relator, ao autor do projeto, nosso André. Senhor presidente, eu queria iniciar minhas palavras hoje, senhor presidente, fazendo aqui um reconhecimento a Anel, aqui na pessoa do nosso André, e um reconhecimento ao trabalho, do meu ponto de vista, do senhor presidente, nos meus 26 anos de vida pública, a um dos homens públicos mais corretos, honestos, dedicados, que hoje o nosso país não está vivendo momentos difíceis, com apagões, com racionamento, como nós tivemos há pouco tempo atrás, graças ao competente ministro Bento Albuquerque. Eu queria fazer esse reconhecimento, ministro Bento, é um orgulho para todos nós ser, seu companheiro, fruto, lógico, da confiança do nosso presidente Bolsonaro. E dizer que hoje é um momento histórico, senhor presidente, para todos nós, aquilo que o nosso ministro Romão falou, em que nós podemos ter a sensibilidade, e eu tenho certeza, Zaquim Marinho, que o nosso Senado hoje vai dar este aval para que a gente possa levar os 400 reais, principalmente, a todos os brasileiros que mais precisam. E hoje nós podemos fechar com chave de ouro esse momento que todos os brasileiros de baixa renda, mais uma vez, recebem um olhar especial do governo do presidente Bolsonaro, um governo que reconhecidamente cuida das pessoas, sobretudo as pessoas, meu querido Irã, que mais precisam. A tarifa social de energia elétrica, senhor presidente, foi criada com o objetivo de reduzir o valor das contas de energia dos consumidores de baixa renda, que podem receber descontos de até 65% na sua fatura. Presidente Bolsonaro, em minha opinião, esse é o subsídio mais justo que o setor elétrico, porque isso beneficia milhões de famílias que precisam. Os efeitos positivos vão muito além das famílias que recebem o auxílio. A tarifa social faz o dinheiro circular nos municípios, pois o dinheiro economizado das contas de energia é usado para atender outras necessidades básicas. Essas medidas impactam nas famílias mais pobres, que, em geral, estão concentradas nas regiões de baixo índice de desenvolvimento humano, como o meu Nordeste, e também na periferia das grandes cidades, como aqui em Brasília e da nossa ministra Flávia. Ressalto ainda que esse benefício é um gesto que promove cidadania. Quando o valor da conta de energia é menor, o brasileiro mais pobre consegue honrar o seu pagamento, se mantém um consumidor adimplente, em seu nome, que tenha o seu nome limpo. Isso é muito importante para os brasileiros de baixa renda, porque isso permite que ele tenha um comprovante de residência, como a conta de luz. No efeito cascata, esse cidadão consegue fazer um crediário, acessar outros programas sociais, e tem, com certeza, sua autoestima elevada. Em algumas regiões, o efeito da tarifa social torna-se mais visível. Aqui eu tenho que citar o meu amado Piauí, senhor presidente. Por exemplo, a fatura média dos consumidores de baixa renda terá uma redução de 40% nesse benefício. Esses consumidores mais carentes no Piauí e no Brasil inteiro poderão usar este valor economizado para se alimentar melhor, comprar remédios, atender outras necessidades, ajudando também o comércio desse município. Apesar de todo esse potencial da tarifa social, apenas 52% das famílias brasileiras, senhor presidente, como já foi citado, que teriam direito a essa redução, recebem efetivamente esse benefício. Nós temos mais de 12 milhões de famílias que já são beneficiadas. Contudo, outras 11 milhões estão aptas, mas que, infelizmente, não acessam esse desconto. São para esses que, justamente, esses cidadãos mais carentes e mais isolados e que menos acesso à informação. A Lei 14.230, de 2021, que o senhor sancionou, senhor presidente, simplifica esse acesso da tarifa social de energia elétrica, foi regulamentada aqui pela ANEL, e eu tenho orgulho de dizer, por um piauiense, meu querido amigo, doutor Sandoval. E eu fico feliz que veio o Piauí como protagonista, Sandoval, de um momento que marca a redução da nossa burocracia. As distribuidoras de energia elétrica passarão a identificar obrigatoriamente os beneficiários da tarifa social e deverão escrevê-los automaticamente para receberem o desconto na sua energia. Eu quero enfatizar, senhor presidente, que é possível contemplar ainda mais brasileiros. A inovação trazida no novo texto da lei facilitará o ingresso dessas famílias de baixa renda no desconto da sua tarifa. E aqui, mais uma vez, quero dar como exemplo o meu Piauí, o quanto é importante na nova política. O Piauí, atualmente, temos 460 mil famílias beneficiadas, mas esse número poderia se aumentar ainda 35% com a nova lei, ou seja, 160 mil famílias do nosso Estado poderão receber esse benefício. Com mais esse espaço no orçamento, nossa população mais carente vai poder aproveitar a energia elétrica em suas casas, equilibrar o seu orçamento doméstico. Isso é melhoria real na vida de milhões de brasileiros. Muito obrigado a todos os senhores. Com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa tarde a todos. A desvantagem de falar por último é que a gente se torna repetitivo. Então, eu queria apenas agradecer a todos que participaram não só desse evento, bem como desse momento para que chegássemos a isso. E, basicamente, se resume tudo na redução de burocracia, que estamos fazendo desde quando assumimos em 2019. O Brasil era um dos países mais difíceis para se fazer negócio. Estamos melhorando. Essa medida do nobre André Ferreira veio a calhar. que estão vivendo um período, peço a Deus que seja pós-pandemia, onde as consequências das medidas adotadas no passado para combater o vírus levaram a essa situação de aumento de inflação em alguns locais do mundo até mesmo ao desabastecimento. Então, essas medidas, aos mais humildes, que atingem o informal, porque o Brasil conosco criou mais emprego com carteira assinada, mesmo durante o ano mais grave da pandemia, que foi, parece, o ano passado. Então, esses mais vulneráveis, esses mais humildes, são atingidos, sim, com essa medida. Parece pouco para nós, pelo que nós percebemos. Para essas pessoas, como disse o Ciro aqui, reduzindo até 40% a conta de luz, isso é muito bem-vindo. Outras medidas estão sendo tomadas, como a bola agora, Marinho, está lá com o Senado na questão dos precatórios, onde a gente passa de um ticket médio, um valor médio de R$ 192,00, para, no mínimo, R$ 400,00. É o pessoal do antigo Bolsa Família. Eu tenho certeza que o nosso Senado, como sempre, sensível, aprovará também a essa medida. E o Brasil segue o seu destino. Lembra aqui que nos anos 2015 e 2016, sem pandemia, o Brasil perdeu 2,5 milhões de empregos. E no nosso governo, mesmo com a pandemia, já criou 2,5 milhões de empregos. Isso é trabalho de todos vocês, não apenas meu, de ministros, secretários, todos os servidores públicos que colaboram conosco nessa grande empreitada. Temos tudo para ser uma grande nação e a seremos, se Deus quiser. Muito obrigado e parabéns a todos. Obrigado. Obrigado. Senhoras e senhores, está encerrada a cerimônia. Obrigado. 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 Obrigado.